Essa casa, sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus Olha só gente, o que nós estamos fazendo aqui, e aonde? Na casa da mãe, dá oi mãe A gente veio aqui, estamos fazendo cachorro quente Outra latinha de milho? Você acha que eu sou uma pouca? Ah, sei lá, tem até bastantinho já, mas você gosta de milho bastante? Se você gostar, dá pra pôr mais uma, senão já tá bom É, dá pra pôr mais uma então Estamos fazendo cachorro quente, daí eu vim, passei no mercado e comprei as coisas pra gente fazer Comprei salsicha, aí comprei batata palha Comprei desse pão aqui, ó, e pão francês Porque a gente queria tudo só de pão francês, mas não tinha, só tinha 10 no mercado Daí a gente comprou, eu comprei mais um desse, pra poder, não sei, pouco, sabe? Daí a Maria, o Divaldo e a Ana tá ali Oi bebês! Oi Ana, oi Maria! E o Ronaldo tá tomando banho Não tá lá no armário? Esse Bocudinho já tomou banho, né Bocudinho? Dá oi aqui Eu tava gravando ali, ele com a boca suja dele falando lá no fundo, nem sei se deu pra ouvir alguma coisa Eu nunca vi boquinha suja igual esse, gente Fez o risquinho na sobrancelha de novo, cadê? Olha lá, tá bafando Ei, senhor Ronaldo, viu? Você tá bom de sal? Deixa eu experimentar Olha, o nome fica vermelho, ó, o Claudinho Mas é porque não ferveu ainda, né? Mas tá bem vermelho, sim, ó Olha só, gente, vamos comer Olha que delícia Tem refrigerante aqui também, ó E deu uma panelada de salsicha, olha isso Parece que pararuna inteiro Vai focar Aí, muito, muito, muito Estamos aqui comendo, conversando A mãe comprou um vale-sorte, gente Já tá ali contando que vai ganhar Até pensando se pega carros, se pega o dinheiro Que diz que vai ganhar Poxa Agora que eu tô contando, acabou o tofé de ganhar? Esse pão aqui é tudo desajeitadinho, ele começa a quebrar, né, ó Eu gosto mais desse aqui do que o pão francês Devaldo, prefere o francês Olha só o cachorrinho que apareceu aqui A Maria tá brincando Já tá se sentindo em casa o cachorrinho Tanto que a Maria tá brincando com ele Ele tá com fome Tudo que eu mando pra ele Ele já vai Ele já quer comer? Ei, ai, ai Maria Você não conhece o cachorro, tá Ah, mas ele já brincou um monte com ele Não tem nem como morder mais Ainda bem que ela não tomou banho Tá se esfregando o cachorro Né, dona Maria? Oi? Olha a outra Ah, meu Deus do... Olha isso Inacreditável, isso Ronaldo, ele tá em cima da tua roupa Olha aí, essa cadeira vai cair, Maria Desce daí Ah, não Mãe, desce ele daí Ô, juiz, essa mulher, gente Olha aqui, Ronaldo Olha o gato E os dois é parecido Dá uma briga feia, hein Ronaldo, seu doido Nossa, você ama teu gato, hein Ele mesmo já é o gato Ele ficou bravo Nossa, Ronaldo é meio pirado Deixa ele matar teu gato Deixa ele matar teu gato Ô, cachorro Tá vendo o gato O cachorro foi atrás do gato dele Ele ficou com medo agora Que brincadeira mais besta que ele fez Vai, ô, Bobão Deixa ele matar ele Você vai ver Oi, que vai do frente Eu tenho um mico Ei, olha lá o zoinho do cachorro É, cachorrinho Quase você pega o gatinho dele, hein Quase pegou Você tava brigando É, e você faz brincadeira boba dessa? Não tem juízo não, senhor Ronaldo Ah, pegou seu bebê de volta? Eu não... Ai, meu Deus Dando todos os restos do cachorro Que é, tipo, cachorro Ah, seu gato já encheu o bucho já, minha filha Também Ai, ai, olha isso Depois fica lá, tucindo Com o branquete Olha o meu bebê, gente Olha o meu bebê Olha aqui, deixa eu tirar a foto Essa coisa, ó Olha, cada um Ele foi embora Eu quero o cachorro Ele foi embora, Maria Olha lá, encheu o bucho e vazou Ah, o bichinho é esperto, hein Nossa, o bichinho é esperto Encheu o bucho e vazou Voltou, esfomeadinho? Voltou, é? Você voltou, esfomeado Olha, lembeu tudo É menino ou menino? De quem que ele é? Será? Eu sei que ele tá com muita fome Aí, mãe, você nunca viu ele aqui por perto? Não Ué? Será que me soltaram? Onde será que ele veio? Ele tá com muita fome De onde você vem? Eu tenho um verdezinho De onde vocês vêm? De onde você vem, cachorro? Uau, uau Vamos falar o nome do teu pai e da sua mãe Se ela é de vaga Chegamos em casa, gente Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa que eu ganhei de uma amiga nossa Olha que coisa mais linda esse tapete, gente Você colocou o aparelho? Vamos ver teu aparelho Deixa eu dar e ver Ela tá fazendo igual eu fazia Olha lá os dois, olha lá Já se endoidando, gente Vocês já são acostumados, né? Então, olha só, gente Que lindo que eu ganhei de uma amiga minha Da Dona Dete Aquela mãe que a mãe sempre vai lá tomar chimarrão Que eu ia direto também Quando eu morava lá, sabe? Lá pra baixo Ai, gente, que lindo Obrigada, Dona Dete Que Deus abençoe Te dei em dobro Em nome de Jesus Olha só, gente Tava pensando onde eu deixo No quarto Acho que a dele dá pra usar em todo lugar, né? No quarto Na cozinha ali Acho que vai tomar com de tudo Igual eu queria Quer ver? Vamos levar lá pra nem ver Certo, Maria? Estica aí, Ana Vamos ver se vai esticar aí pra ver Até aqui dá pra usar ele Sabe o que é isso que eu fiz, né? Estica bem, estica, gente Tá meio torto Não esticou direito Então dá pra usar em um monte de lugar, né, gente? No quarto também No banheiro É, no banheiro dá Banheiro gigante é esse, hein? Olha só Ai, amei Muito lindo Esses escrotinhos já pisando tudo Não deixando gravar direito Quer pisar? Olha aí Ai, amei, gente Muito lindo Quer pisar? É pra pisar Eu tava mostrando Ele tem verde, branco E laranjado, vermelho É Tá pronto já pra tirar a sarra de mim? Tira, Jola Nossa, eu tô pensando que cor tira, né? É, ué Verde, laranjado, branco, verde e vermelho Ah, eu tô em dúvida O quê, Edvaldo? Não tô em dúvida, não Não? Ué, eu não tô em dúvida É que eu tô contando A sequência das cores Verde, laranjado, branco Verde, laranjado, vermelho Branco, verde e laranjado Amei, amei, amei Aí eu vou Acho que eu vou sempre deixando Um lugar, deixando outro E eu daí tava brincando Com o travesseirinho do Antony Que ele deixou aqui em casa hoje Deixa eu mostrar, Maria Ele trouxe três desses Cada um tem um Um bichinho desenhado Opa, pega aí Põe lá pra não sujar, Maria O que que é isso, minha gente? Tem que todo mundo tomar banho nessa casa Menos o Edvaldo Tomar um banho Vou esperar A Ana tomar Daí eu vou e tomo E Dona Maria também Ai Opa, é o Glazer Glazer Anatomy A gente tá num vício do Glazer Anatomy Isso vai, pô? Tem que fazer login já Na Netflix de novo Que eu fiz configuração de fábrica No nosso aparelhinho Que tava numa travação Até falei pra vocês esse dia, né? Daí eu fiz Aí eu fiz restauração de fábrica Daí acho que melhorou Tá melhor? Você acha que tá melhor, Jo? Tá melhor O aparelhinho? A Ana disse que acho que ficou pior Mas eu acho que tá melhorzinho um pouco Então Tá pegando? Ah, controle desligado, né? Você quer que pegue Aí eu fiz Porque tava muito ruim Daí agora ele ficou igualzinho Quando vem da fábrica Ele tava tudo desajeitado, sabe? Tava tudo estranho ali Travando Daí é aquele aparelhinho lá, gente Porque a nossa televisão Ela não é smart Ela não é smart Aí É Então ela não é Ela não é smart Nossa TV Ela fica com YouTube Netflix Essas coisas Por causa daquele aparelhinho lá Por isso Porque não Não é Esse aparelhinho tem uns 3, 4 anos Que a gente tem mais ou menos Aí tava meio lento Fiz configuração de fábrica Vamos ver se ele melhora, né? Tomara que fica bom de novo Tá travando muito Olá, meus amores Bom dia Voltei aqui Ontem a gente só tomou banho Assisti um pouquinho E fomos dormir Tô aqui, ó Com a minha lindona Trabalhando já Ó Coloquei algumas roupas Pra poder lavar E queria até falar Algumas coisinhas, gente Sobre ela, né? Que algumas pessoas Comentou bastante Nos últimos vídeos Falando que eu vou me arrepender Que a máquina não limpa Máquina nenhuma Faz tudo limpa Que não sei o que Não sei o que E assim, gente Eu pesquisei bastante Antes de comprar Pesquisei muito mesmo Teve dia que eu fui dormir 3 horas da manhã Pesquisando Uma máquina que Pessoas já tinham usado E falou que limpa Que seja boa Então, assim As primeiras roupas Que eu lavei nela Eu gostei Agora eu tô lavando A segunda vez Roupa nela E vamos ver como vai ser Eu tô colocando agora No ciclo longo No outro dia Eu tinha lavado No normal Agora eu coloquei no longo Porque eu vi Que ficou uma manchinha Na roupa Porque eu acho Que se eu tivesse colocado No longo Tinha limpado mais E é assim, gente Roupas íntimas Minha e das meninas Eu sempre Quando a gente tira Eu coloco nesse balde Aqui de molho Guarda E roupas brancas também Que eu vejo Que não vai limpar Na tanquinho Sempre eu fiz isso Até com tanquinho Roupas íntimas aqui E roupas brancas Que eu vejo Que precisa de molho E ali ó Naquela vasilinha Guardanapos Coisas de cozinha Eu coloco de molho também Então assim As únicas coisas Que eu não coloco de molho São roupas coloridas E roupas escuras Jeans Que eu vejo Que não precisa de molho Então assim Eu acredito Que eu não vou ter Esse problema na máquina Porque assim Eu não pego a roupa branca Todas as roupas E deixo ali E quero que a máquina Dê conta Não Eu sempre Deixo de molho Porque eu sei Que máquina nenhuma Tanquinho nenhuma Nunca vai limpar Se a gente não deixar Certas coisas de molho Né Então É isso que eu faço Então eu acredito Que vai dar certo Gente Nome de Jesus Porque assim Eu comprei a máquina Gente Já no intuito De não ficar usando Tanquinho Os tapetes Sabe o que eu vou fazer Eu vou deixar aqui Nesse tanque E a água Que sai da máquina Vai cair nele E vai deixar aqui De molho no sabão Aí eu dou Uma enxaguadinha Né Tudo E coloco na máquina Só pra dar uma lavadinha Rápida E centrifugar Esses tapetes Que eu tenho Eles não são aqueles tapetes De soltar pelo De sair pedaço Sabe Que são mais crochê E esse outro De tecido Aqui ó Que ele é de tecido Então assim Ele não solta nada Então assim Eu acredito Que também Não vai dar problema Né Se Deus quiser Então Vou ver aí gente Que eu vou me adaptando Tudo certinho E se Deus quiser Vai dar certo Porque eu já tinha vontade De comprar a máquina Já pra não ficar usando Tanquinho mesmo Então assim Como eu falei Em alguns vídeos Aí já esses dias Com o tempo Eu vou falando pra vocês O que eu achei O que eu não achei E vou ser sincera Gente Se eu não gostar Eu vou falar Se eu gostar Eu vou falar Tá bom Então é isso Nos acompanha aí também Um pouquinho nesse dia de hoje A Maria acabou de fazer A tarefinha dela Né Maria Bom dia Tudo bem Aquilo ali é uns jeans Pra jogar fora Aqui do Edvaldo Que não presta mais Porque aqueles jeans ali Rasgou sabe No meio da perna Então não presta mais E a Ana tá lá Nas aulas Bom dia Tá lá nas aulas dela Vou guardar A tarefinha da Maria Aí Hoje eu já fiz um caracol Ela pintou com canetinha Depois que eu fui ver Mas tá bom né Deixa eu falar pra vocês Outra coisa Sabe o que eu tô fazendo Na casa ultimamente Durante a semana Eu tô fazendo o básico Do básico Gente Organizo Varro Tiro o pozinho De uma coisa Que eu vejo Que realmente tá precisando Não tô passando pano No chão todo dia Porque como eu tô cuidando Do Antony As crianças brincam bastante E acabam assim Sujando um pouquinho mais Sabe Aí todo dia Eu dou aquela repassadinha Básica Sabe Assim uma limpezinha Onde eu vejo que precisa E na sexta E no sábado Eu dou aquela limpeza melhor Sabe Porque Senão eu vou ficar limpando Todo dia Todo dia Todo dia Sabe Então assim Eu vi que não tem necessidade Eu dou aquela organizada É Dou aquela limpeza No banheiro Faço assim Aquilo que eu vejo Que faço E dá pra passar Que não fique ruim Sabe E daí na sexta E no sábado Eu lavo banheiro Daí limpo o chão Da casa toda Dou aquela limpeza melhor Sabe Eu tô fazendo assim E tá dando certo Sabe Porque senão É muita Fico limpando muito Assim sabe E eles não ficam em paz Pra poder brincar Né Se eu ficar lá limpando Ai não Suja aqui Não faz isso Não faz aquilo Então assim Tô achando que tá melhor Gente Aí eu vou me adaptando aí Né Que tô fazendo ainda testes Essa já veio Trai da mãe Então eu vou dar uma organizada Na casa aqui Ver umas coisinhas Que precisa fazer E já vou também Pro almoço Olha só gente A máquina já tá soltando água Daí tá enchendo o tanque Jogando água de sabão Nos tapetes Que eu coloquei aí Tá esvaziando já Pra poder enxaguar E eu já dei uma ajeitada Na casa Agora eu tô aqui No almoço Deixa eu mostrar pra vocês Aqui eu tô cozinhando Um pouquinho de arroz Que daí eu vou Colocar o que sobrou De ontem aqui por cima Pra poder esquentar Que sobrou bastantinho Então tô fazendo um copinho só E colocar o outro por cima depois Aqui é o feijão Que eu já coloquei pra ferver E aqui eu vou fazer uma É coxa sobre coxa cozidinha Eu coloquei um pouquinho de banha Dorei alho e cebola Aí coloquei o frango Coloquei sal Aquelas misturinhas minhas De temperinho natural Coloral Agora eu vou mexer aqui Dar uma douradinha Por água e deixar cozinhar Fica uma delícia E deixa eu mostrar pra vocês Isso pra vocês agora Eu sou profissional E fazer pintura pré-histórica A pintura pré-histórica da Ana Olha isso Tarefa de arte, Fê? História Eu falei arte, ela é? Não, ela é de arte Então só fez um caderno errado lá Ah não, pintura pré-histórica E tem de história ele escrito Nossa, meu Deus Disfarça Então, ó Aí você pega no frago Que a sua filha tá arrancando Folha do caderno Quando você vê isso aqui, ó Vem cá, dona Ana Vem cá Você acha que você engana a mamãe? Ó Tá vendo? Deixou vestígios Tá bom? Nossa, vou ter que soltar lá, gente Olha, encheu Meu Deus Enfia a mão lá, Fê Arranca lá A tampa pra mãe lá embaixo A sacola que tá tampando Lá no cantinho, lá embaixo Arranca A sacola pra água ir embora Vai, Fê Enfia lá embaixo Enchou? Puxa a sacola Isso Eu ia dar uma lavadinha nos tapetes Mas nem deu tempo Que eu tô mexendo lá dentro Deixar a água ir embora Tira o tapete, Fê Do caninho Pra ela poder Não extravar a água ir embora Mas tá indo, né? É Eu tinha tirado Ah Eu fiz uma desequilibrada aqui É, dona Ana? Eu fiz uma árvore Eu ia ter que ficar Ah, mas eu tava Quando eu tava meio dormindo Que ela começou essa aula Cedinho, cedinho Foi a primeira aula, né, Fê? Acho que sete pouquinho Seis pouco da manhã, sei lá Aí eu peguei E tava meio dormindo Eu vi mesmo que você tava fazendo a árvore Tinha achado tão bonitinha E você parou? É, agora que a mãe lembrou mesmo Eu ia pegar E ia coisar o mato E ia ficar verde Eu ia pintar aço E eu não consegui Não saiu nada Aí ela pegou e fez isso aqui Mas isso aqui é o quê? O que que significa isso? Era pra ser um... Um... Um viado Um viado? Sabe? É O que que tua professora falou? Ela falou que tá ótimo Tá ótimo? É, pintura pré-histórica Quem sabe você fica famosa Fica isso aqui Ah Aí ela pintou com terra Ai que lindo, gente O caderno que ela fez Pegou a tinta da Maria E fez uns negócios de tinta Daí ela colou por cima Meu caderno de arte Olha esse bonitinho Então essa daqui Era pra ser roxo Eu misturei Tem um vídeo também da mulher Vermelho com coisa Mistura pra dar outra cor Vermelho com peixe preto da roxa Daí ela fica E fica essa cor É, mas ficou meio roxinha Com açaí Ai que delícia essa cor Cor de açaí Foi a primeira tarefa Que você fez no caderno? Passou um pouquinho aqui Quando você for fazer alguma coisinha Você tem que pôr uma outra folha por barro Sabe? De outro lugar Aí ela usou barro E colorau Ela pegou um pouco do meu colorau Pra fazer isso Sujou até aqui Mas acabou por hoje as aulas? E olha aqui a pia A situação Porque a gente vai indo na casa Nas coisas Ficando pra trás Já coloquei água aqui No frango Já tá cozinhando Minha salada acabou Tem que comprar mais Eu fiz a última ontem Acho que foi ontem Tem só um pedaço de abóbora Acabotear ali Mas não dá pra fazer hoje Acho que eu faço amanhã Mas tá na hora de comprar Outifruti de novo A Maria falou que o desenho da Ana Ficou prestando um cavalo O que a fia? Cavalo sem olho? Cavalo sem olho E sem orelha E a Ana acabou de receber a notificação Que vai ter mais uma aula agora Agora de português Você não tinha tido aula de português ainda, né fia? Que não tinha professor, né? Até ontem Daí A professora tinha qualizado o lugar errado Mas hoje é a primeira que você tá tendo online em casa, né? De português Não teve ainda, né? Não Já era pra ter Já era pra ter tido Não tinha professor Não tinha isso, tinha aquilo Agora graças a Deus, né? Agora já tem Tchau! 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 Parece uma criancinha. Meu Deus do céu. Olha a Maria ali. Lavar a mão, Maria. Vamos almoçar? Esse é meu marido, gente. Criança pura. Como pode. Criancinha. Criancinha. Acabei de estender as roupas aqui, gente. Estendi tudo. Que eu lavei. E já tampei a máquina aqui de novo. Porque o que eu tenho aqui é muito pouca. Aí tem que deixar juntar um pouquinho mais, sabe? Porque aí tem alguns jeans. E algumas roupas pretas, assim, bem escuras. Então eu vou deixar juntar um pouquinho mais. O meu irmão comprou pra mim pelo Mercado Livre. Ele fez o pedido lá pra mim de uma capa pra ela. Então se Deus quiser, logo chega. Ele comprou, gente, aquela uma que você veste ela inteira. E tem o zíper pra abrir a parte de cima, assim. Pra você poder usar ela. Eu não sei se é boa. Não sei. Foi ele que comprou pra mim, né? Aí se eu não gostar muito e durar pouco. Aí mais pra frente eu compro outra. Daí eu vou lá olhar junto com ele pra mim poder comprar certinho, né? Porque como foi ele que comprou pra mim? Tadinho. Ele não entende muito, né? Que eu pedi pra ele comprar. Daí ele escolheu lá ele mesmo. Então eu acho que com frete, com tudo. Saiu 60 reais. Aí eu vou ver, né? Se eu não gostar dele mais pra frente eu compro outra. Mas como aqui quase não pega sol. Assim, na verdade nem pega sol nela. Como eu já falei pra vocês esses dias, né? Pega bem pouquinho, assim, só embaixo. Então não precisa daquelas capas bem, assim, pra proteger do sol. É mais pra proteger da sujeira mesmo. Maria já tá ali brincando de novo, né Maria? E eu vou agora, gente, dar uma ajeitadinha ali dentro. Esperar o Antony chegar. Já são uma e um. O Divaldo já foi trabalhar faz um tempinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. De ter acompanhado a gente aí um pouquinho nesses dois dias, tá bom? Então, deixe seu like que ajuda muito. Se inscreva todos vocês que ainda não são inscritos. E compartilhe bastante com os amigos e com a família. Super beijo. Que Deus abençoe grandemente sua vida, sua família. Livre você de todo mal em nome de Jesus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Que vocês tenham um ótimo e abençoado final de semana em nome de Jesus. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em voltora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim.